Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Meu nome é Lucas Leite e essa é a segunda parte dos vídeos sobre Oriente Médio, que nós gravamos com José Antônio Lima, que falou pra gente sobre os Emirados Árabes Unidos na primeira parte e agora vai dar o contexto geral da situação geopolítica, das relações entre as alianças, como estão os países no momento atual, pensando no Irã, Israel, no Iraque, na Arábia Saudita, nos Estados Unidos. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse contexto geopolítico do Oriente Médio. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as dafeias do canal vão aparecer aqui na descrição e também lá no card final. Se você puder, nos apoie via PicPay ou Catarse. São formas de financiamento coletivo que ajudam o canal a se manter e a sempre produzir conteúdo de qualidade para você. O ponto todo que a gente tinha começado era justamente acordos desses Emirados com democracias, ou supostamente democracias ocidentais, como o caso de Israel e dos Estados Unidos. A coisa fica bastante confusa, então, nesse aspecto, porque aparentemente, então, Estados Unidos e Israel não têm interesse nenhum em democratizar a região, se for para acompanhar esses próprios atores que têm interesse em manter a sua posição política e, mais ainda, representam a possibilidade de uma certa estabilidade que esses dois países iniciais, que eu falei, Estados Unidos e Israel, têm buscado há algum tempo. Em contraposição, principalmente, à ascensão iraniana, haja visto que, desde que o Iraque deixou de ser um ator importante ali, dentre os demais atores, numa balança de poder, talvez, se a gente puder pensar assim, o Irã tem ganhado uma ênfase, tem buscado até uma expansão mesmo dos interesses na região. Como é que fica, então, essa relação de todos esses atores, haja visto esse posicionamento? E até do próprio Egito, né? Porque a Irmandade Muçulmana foi impedida de ocupar a presidência, o alto comando da política egípcia e foi praticamente expulsa novamente, né? O que aconteceu com a Irmandade Muçulmana no Egito e como que esses atores agora estão interagindo a partir dessa perspectiva? Eu acho que ela foi essencial para mostrar para a gente que, ideologicamente, existem interesses muito maiores do que, pura e simplesmente, os econômicos ou coisas do tipo, né? Legal, Lucas. Eu acho que tem uma chave aqui de explicação que pode ser interessante. Para os países do Golfo, e aí a gente pode dizer, os países da Península Arábica, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, Catar e por aí vai, todos enfrentam perigos ou uma situação parecida. Então, para todos esses países, a região, o Oriente Médio, é fonte de ameaças tanto materiais quanto identitárias, tá? Claro que também há, também é fonte de oportunidades, tá? Mas, como a gente está falando aqui dos riscos existenciais, para todos esses países, então vamos separar, por exemplo, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Unidos e o Catar, para a gente colocar mais um ingrediente aqui para deixar complicado. Então, três países, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar. Para todos, a região é fonte de ameaças materiais e identitárias. A questão é que todos eles precisam de um patrocinador de fora para garantir a sua segurança, tá? No caso da Arábia Saudita, são os Estados Unidos, desde lá de 1945, naquele acordo famoso entre o rei Abdulaziz e o Roosevelt, né? No final da Segunda Guerra Mundial. Importante dizer que não existe um acordo de defesa, né? Não está no papel a parceria entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos, mas existe, né? No caso do Catar, por exemplo, como o Catar fez esse acordo com os Estados Unidos, atraindo uma base dos Estados Unidos, a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, está dentro do Catar. E tem uma frase famosa do então Sheik do Catar, né? O Emir do Catar, ele dizendo, a gente só vai garantir que a polícia atenda a nossa ligação se a delegacia estiver dentro da nossa casa. Então, eu acho que isso simboliza como funciona essa lógica, né? No caso dos Emirados Árabes, o patrocinador, vamos dizer, securitário do país, também são os Estados Unidos, né? O Mohamed Ben Zayed, ele tem uma força formidável de lobby dentro dos Estados Unidos, tá? Financiando, por exemplo, think tanks nos Estados Unidos, financiando congressistas, enfim, aí a gente já entra numa área que nem é a minha especialidade, mas que já tem uma pesquisa grande a respeito de como funcionam os lobbies nessa região. Para todos esses países, também Estados Unidos, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Catar, o Irã é uma fonte de problema. No caso dos Emirados Árabes, há duas ilhas dos Emirados Árabes que foram tomadas pelo Irã, ainda na época do Shah, antes da Revolução Islâmica, logo que a Inglaterra disse que não ia mais conseguir proteger aqueles Estados truciais. Então, já tem uma pendência territorial com o Irã. Claro que o que é mais significativo é o fato de o Irã ser um país gigante, com uma população gigante, forças armadas significativas, certo? E ter um projeto expansionista também. É isso que assusta todos esses países. No caso específico do Catar, como o Catar reage ao Irã? Reage tentando balancear tanto os Estados Unidos e seus parceiros no Golfo quanto o Irã. Por quê? Porque a renda do Catar vem de um campo de petróleo, campo de gás, que é dividido com o Irã. O Catar não pode se dar ao luxo de hostilizar o Irã. Então, as relações do Catar com o Irã são, entre todos os países do Golfo Pérez, com os países árabes, as melhores, certo? Por exemplo, em janeiro de 2020, eu estive no Catar, na Feira do Livro de Doha. O maior stand é do Departamento de Estado dos Estados Unidos, mas tem o stand do Irã. Então, o Irã e os Estados Unidos conseguem conviver em Doha. A Arábia Saudita, por seu turno, ela hostiliza o Irã, certo? Essa é algo que tem ficado bastante claro, principalmente desde 2015, com a ascensão do rei Salma. Os Emirados Árabes, por sua vez, eles tentam uma posição intermediária. Olha, há relações com o Irã, mas, ao mesmo tempo, há um temor grande de que o Irã possa interferir nas questões internas dos Emirados Árabes, certo? Então, aí entra a questão que você mencionou a respeito das mudanças geopolíticas no Oriente Médio a partir da invasão do Iraque em 2003. A invasão do Iraque, se a gente pegar a partir da perspectiva iraniana, como que o Irã viu aquilo? O Irã viu a invasão do Afeganistão em 2001. Era o seu vizinho de um lado. Por um lado, isso é ameaçador, porque, afinal de contas, o seu vizinho foi derrubado. Mas, por outro, quem comandava esse vizinho era o Talibã, que era um inimigo mortal do regime iraniano. Então, isso foi bom. Por outro, em 2002, vem o discurso do Bush do eixo do mal, certo? O Irã é colocado na alça de mira, ou seja, invadiram o nosso vizinho e eu sou colocado na alça de mira. Em 2003, vem a invasão do Iraque, que é o outro vizinho do Irã, certo? Para o Irã, ficou evidente que o país era o próximo alvo. Nos dois casos, tanto do Afeganistão quanto do Iraque, a derrubada dos regimes favoreceu o Irã, porque eram dois regimes que impediam a ascensão regional do Irã. Então, os Estados Unidos, ao derrubar tanto o Talibã quanto o Saddam Hussein, favoreceram o Irã. E o Irã usa o Iraque como plataforma de ascensão. O importante, eu acho que é frisar que essa ascensão, ela é percebida dentro do Irã como uma ascensão defensiva, certo? O Irã usa, como eu ouvi de um pesquisador lá em Doha, o Irã usa as terras árabes como sua primeira linha de defesa. Contra quem? Contra os Estados Unidos. Isso não é para justificar a posição do Irã, eu sei que às vezes a questão do Irã vira aí uma polarização nas redes sociais, mas é simplesmente para tentar entender o ponto de vista do Irã. Então, tentando colocar uma questão cronológica. Vem em 2003, a derrubada do Saddam Hussein, o Irã começa a ascender. Já era um risco existencial para os países do grupo. Quando vem a primavera árabe, os riscos existenciais começam a se acumular. Por quê? É o Irã, é a democratização e é a ascensão do Islã político. Tudo isso deixa os regimes árabes do Golfo Pérsico em pânico, certo? E a partir daí eles começam a agir. Você me perguntou a respeito da Irmandade Muçulmana. Então, o Egito, a derrubada do Mubarak em 2011, que é mais um golpe palaciano. Por quê? Porque o exército tira a cabeça do regime para que o resto do regime continue funcionando. Só que pressionado, tanto pelos Estados Unidos, ainda na época do governo Obama, que era favorável, vamos dizer, a primavera árabe, e pressionado internamente, o regime abre eleições. São as primeiras eleições funcionais da história do Egito. E a Irmandade Muçulmana ganha essas eleições. Um ano depois, o regime egípcio derruba, o antigo regime derruba o presidente Mohamed Morsi, que morreu recentemente, morreu na prisão, e instaura uma nova ditadura que persegue brutalmente a Irmandade Muçulmana, de uma forma como a Irmandade nunca tinha sido perseguida, nem nos tempos do Nasser, quando ela quase foi dizimada. Sob patrocínio de quem? Da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. Então, esse risco existencial da Irmandade Muçulmana foi mais ou menos contido, porque houve o golpe no Egito, então esse problema mais ou menos sumiu do mapa. Mas a questão iraniana continua existindo. E aí, de novo, vem o governo Obama, que era odiado tanto pela liderança saudita, quanto pela liderança dos Emirados Árabes Unidos, não só porque apoiava a Primavera Árabe, mas porque entrou em negociações com o Irã. Então, a negociação do acordo nuclear resolveu um problema dos Estados Unidos. Qual que era o problema dos Estados Unidos? Era a proliferação. Só que para os países, para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes, isso não resolvia nada, porque o problema central não era só o programa nuclear do Irã, é a ascensão do Irã. Então, os interesses dos Estados Unidos e dos seus aliados no Oriente Médio são discrepantes. E aí que reside a assertividade tanto da Arábia Saudita com o Mohammed bin Salman, quanto dos Emirados Árabes com o Mohammed bin Zayed. Os dois passam a liderar essa contra-revolução, por exemplo, a derrubada da Irmandade muçulmana em 2013, e também se opõem a um acordo nuclear com o Irã. E é justamente aqui que vai surgir quem? Israel. Por quê? Os interesses, se a gente colocasse numa planilha, que eu até fiz aqui antes da nossa conversa, como os países percebem a região, como percebem os Estados Unidos, como percebem o Irã, como percebem a primavera árabe, você vai ver uma coincidência entre as percepções do regime saudita, do regime dos Emirados Árabes e do governo israelense. Por quê? A ascensão iraniana para Israel é extremamente grave, é importante dizer que há, na retórica iraniana, antissemitismo, mesmo as figuras ditas como moderadas, ou tratadas como moderadas, para o ambiente político iraniano. São, não, mas há declarações a respeito da destruição de Israel, certo? Então, de fato, é algo a ser considerado. De novo, não é para me posicionar a favor ou contra de um, é só para destacar as percepções que existem. E a primavera árabe também era vista como assustadora pelo governo israelense. Há uma frase de um diplomata israelense dizendo enquanto os europeus e os americanos veem na primavera árabe a primavera de praga, nós vemos a revolução iraniana de 79. O medo de Israel era justamente que a primavera árabe desembocasse no quê? O medo era essa mesma ameaça existencial que os Emirados Árabes, por exemplo, tinham. A democratização e a ascensão do islã político. Claro que o islã político, como eu mencionei no começo, desde a fundação da Irmandade, tem um caráter anti-israel, anti-ocidental e também anti-semita, em alguma medida, mas a democratização do Oriente Médio, ela trará à tona quem é a opinião pública, que está basicamente aleijada do processo. E essa opinião pública é extremamente anti-israel. Então, o que a gente está vendo agora com esse acordo é uma conjunção de interesses entre os Emirados Árabes e Israel que tem a ver com o quê? Com a ascensão do Irã, que é o grande problema que ainda persiste. Porque, afinal de contas, pelo menos hoje, enquanto a gente fala, a possibilidade de democratização do Oriente Médio foi congelada. É claro que os regimes autoritários, eles sempre parecem ser super estáveis até que eles mostram que eles não são estáveis. Mas, no caso, me parece que, momentaneamente, pelo menos hoje, enquanto a gente fala, essa ameaça está congelada e a do Irã é a que está presente. E por que isso tudo se dá sob a guarida dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, enfim, o governo Donald Trump, também é importante a gente levar em conta isso, houve uma mudança importante na política americana que repercutiu na política externa dos Estados Unidos para o Oriente Médio, que foi a troca do Obama pelo Trump. É curioso que, se a gente for analisar o papel da ideologia na política externa, em tese, ideologias opostas trariam políticas externas opostas. Mas, no caso dos Estados Unidos, no Oriente Médio, o que a gente tem? Obama e Trump. Pessoas completamente dispares, outras visões de mundo. Mas, tanto com o Obama quanto com o Trump, há uma ideia de que os problemas do Oriente Médio devem ser resolvidos pelos atores que estão no Oriente Médio. E isso tem uma importância, porque, se essa assertividade da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes começa com o governo Obama, no governo Trump ela é fortificada. Porque os dois, apesar de, por motivos diferentes, quererem se influenciar menos o Oriente Médio, vamos dizer assim, abrem as portas para quê? Para que os atores regionais decidam o seu destino. Não vai haver uma invasão do Irã. Os Estados Unidos mataram o Soleimani em janeiro desse ano. Mas, é muito difícil que algum governante americano queira invadir o Irã. Seria um Vietnã ao quadrado, provavelmente. Então, quem vai resolver isso são os atores locais. E aí, que eu acho que entra essa mediação dos Estados Unidos para unir, de alguma forma, tanto Israel quanto os Emirados Árabes. Achei extremamente interessante como que a questão da defesa do acordo com o Irã, ela impacta diretamente na forma como esses interesses vão sendo mostrados e retomados a partir da relação dos Estados Unidos com esses países. Realmente, o Obama era muito mal visto. Não era alguém que era muito próximo do governo saudita, principalmente. Tinha muitas... Tinha essa questão do petróleo. Aparentemente, tem outras questões, portanto, que é a questão da primavera árabe e da organização mesmo, da balança de poder do Oriente Médio. Então, fico pensando em que medida esse lobby de todos esses países vão conseguir agora manter isso. porque, se a gente tiver a eleição do Biden, por exemplo, será que a gente vai ter a retomada do acordo com o Irã, ou de SPOA? Os países europeus provavelmente têm interesse na manutenção desse acordo. Então, talvez a gente tenha mais instabilidade para os próximos anos. O que você acha para a gente tentar fazer uma futurologia aqui? Porque vai ficar complicado. É difícil, né? A gente fazer essa futurologia, mas é interessante a gente fazer essas reflexões aqui porque isso é parte da minha tese também e vai me ajudando a refletir. Porque, veja só, da forma como eu vejo a rivalidade entre, de um lado, o Irã e, do outro, Israel e a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, ela se sustenta independentemente do que acontece nos Estados Unidos. A gente teve tanto Obama quanto Trump, mas enfim, a rivalidade ali surgiu por conta das ações anteriores dos Estados Unidos, ainda no governo Bush, mas ela se... Surgiu não, ela veio à tona, mas ela se sustenta independentemente do que acontece nos Estados Unidos. A questão, de fato, é se um novo governo, que não seja do Trump, vai tentar colocar em prática uma política parecida com a do Obama. afinal de contas, o Biden era vice do Obama. Provavelmente, no entorno de segurança nacional dele, vão ter várias pessoas que também estavam na administração Obama. Isso vai renovar as dinâmicas dentro do Oriente Médio. O que eu... A minha avaliação é justamente que seria, para não dependerem tanto do que acontece nos Estados Unidos, os regimes da região precisariam, de alguma forma, encontrar uma forma de convívio. Mas eu não sei se essa forma de convívio é possível enquanto todos eles acharem que estão prestes a serem destruídos. Porque o regime iraniano acha que está prestes a ser destruído pelos Estados Unidos. O regime saudita acha que está prestes a ser destruído pelo Irã. Mesma coisa os Emirados Árabes. O governo israelense também acha que o país está próximo de ser destruído pelo Irã. Então, enquanto esses riscos existenciais não forem tratados, isso vai... Vai continuar havendo instabilidade. E aí, a gente tem você que falou logo no começo da questão do Líbano. Então, enfim, tem várias outras questões que estão ocorrendo e que podem mudar essa dinâmica do Iraque, o Líbano. E o que eu acho que é importante a gente destacar é que em toda essa conversa que a gente está tendo aqui, a grande ausência é daqueles que, em tese, são objeto desse acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, que são os palestinos. Essa é... É incrível como essa questão se dá porque a gente viu o acordo ser justamente anunciado como a concessão de Israel aos Emirados Árabes Unidos é justamente não anexar a Cisjordânia. Só que, se a gente for olhar na prática, isso é uma famosa medida para inglês ver, para usar aqui um ditado já popular no Brasil. Por quê? A Cisjordânia, que é um dos territórios palestinos ocupados, ela vem sendo anexada por Israel há 53 anos. Desde 1967, é isso que está acontecendo. entre 2015 e 2019, até em 2020, tem um artigo que eu escrevi recentemente sobre isso, ainda não está publicado, espero que seja, a gente viu o quê? O que alguns autores chamam de uma anexação rastejante. Por quê? Tanto por medidas administrativas quanto por medidas jurídicas, o governo de Israel já está na prática anexando a Cisjordânia, certo? Então, você tem, por exemplo, nesse ano, em 2020, o Netanyahu, por que eu falo de 2015 a 2020? Porque era justamente o quarto governo Netanyahu em que ele tinha a coalizão mais à direita de todas que ele já teve. Nesse período, em 2020, o governo começou a construir em territórios que deveriam ser o núcleo da ocupação palestina da Cisjordânia, mas que estão caindo aí na gama das construções israelenses. Então, e qual que é a intenção dessas construções? É conectar as porções oriental e sul de Jerusalém a assentamentos, certo? Ou seja, você vai impedir qualquer divisão da cidade como é a grande reivindicação dos palestinos. E esse é outro ponto de eventual tensão. Eu uso também uma outra teoria, que é a teoria dos complexos regionais de segurança, do Bozan e Weber. O que eles trazem ali? Eles trazem que o complexo regional de segurança do Oriente Médio só surgiu por conta da questão palestina, nas palavras deles mesmo. Isso só foi possível que países tão diferentes quanto o Marrocos e o Oman fossem ligados por uma mesma dinâmica de segurança por conta do simbolismo da questão israel-palestina. Mas, essa questão vem perdendo muita importância, tanto do ponto de vista simbólico quanto material. Hoje, você... eu fiz um curso no ano passado na USP com um professor palestino, não há menor perspectiva de solidariedade do mundo árabe com a causa palestina. Ao mesmo tempo, você tem essas ações do governo israelense de anexação rastejante, estão criando o que? Um cenário de um estado de apartheid, que é a grande crítica que se faz a Israel e que Israel teme e rechaça essa crítica. Mas, em larga medida, é isso que pode vir a acontecer, tendo oficialmente a anexação ou não. E, o que acontece é que a causa árabe, a causa palestina, ainda continua sendo simbolicamente muito importante. Ela é parte da legitimidade dos regimes. Então, ninguém consegue simplesmente abandonar por completo a causa palestina. Então, pode haver, em algum momento, alguma ação israelense que enseje uma nova reação por parte dos países árabes. Então, eu não consigo ver uma aproximação total, não consigo ver num horizonte próximo uma embaixada de Israel em Riad, por exemplo. Acho que isso não vai acontecer por conta dessa importância simbólica da questão palestina. mas, enfim, futurologia, enfim, a gente pode ficar aqui discutindo vários cenários, é um pouco mais difícil de ser assertivo nisso. Então, pessoal, esse foi o encerramento desse debate que a gente fez dividido em dois episódios de tão denso, com tanto conteúdo e que a gente está precisando muito de especialistas que falam de Oriente Médio, especialistas que falam sobre Árabe Saudita, Israel, Irã, Emirados Árabes Unidos, eu não consigo pensar rapidamente brasileiros que falam sobre todos esses temas. Deve ter, tem um aqui, tem outro ali, mas falta uma rede, igual a gente estava comentando em off aqui, falta realmente uma capacidade de a gente criar um grupo de brasileiros que tenha, que crie essa comunidade epistêmica para pensar o Oriente Médio a partir aqui do Brasil, a partir do Sul Global. Então, eu agradeço demais a sua participação, foi um prazer enorme e espero revê-lo em breve aqui no momento de algum consulta. Lucas, de novo, muito obrigado pelo convite, acho que esse seu comentário é extremamente pertinente, só uma anedota pessoal que o México pode contribuir, é que num evento acadêmico que eu estive em Doha, quando eu me apresentava para as pessoas, a pergunta era, mas Brasil? O que você veio fazer aqui? Justamente por essa questão de como o Brasil é distante do Oriente Médio, de como a nossa academia também tem, há muitos pesquisadores excelentes sobre o Oriente Médio, mas como você disse, falta uma rede, eu acho que o meu trabalho com o doutorado e até essa participação aqui tem esse objetivo justamente de fomentar a pesquisa sobre isso, então eu deixo aí os meus contatos, quem se interessar, quiser dicas de pesquisa, de livro e tal, a gente vai criando essa rede, e o que eu acho que é interessante, o que eu aprendi nesse evento em Doha, em que havia muitos europeus e americanos e muitas pessoas do Oriente Médio, é justamente que o Brasil precisa fazer a sua pesquisa própria para trazer uma nova perspectiva, porque trazer esse orientalismo que existe, para mencionar o Eduardo Said, que é inevitável nos debates de Oriente Médio, trazer isso, que já é o que em larga medida os europeus e americanos trazem para o Oriente Médio, não faz sentido, porque eles já fazem isso e muito melhor, então o que a gente precisa é de repente trazer uma nova leitura e uma nova possibilidade de agregar conhecimento, usando inclusive dessa história da diplomacia brasileira, desse histórico de capacidade de mediação para que eventualmente a gente informe os debates a respeito de Oriente Médio, tanto na academia quanto na imprensa e esse debate por sua vez informa a diplomacia brasileira e o Brasil possa ter uma atuação mais interessante, mais pródiga no Oriente Médio. É isso pessoal, então se você gostou deixa o seu like, seu comentário, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e curte a gente nas redes sociais também, chama a gente nas redes sociais, vai ser um prazer trocar uma ideia com você, e olha lá os nossos programas de apadrinhamento no PicPay e no Catarse. Obrigado pessoal e até a próxima. Valeu!